Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias novos